Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um desafio dos sem bebês, sem bebês, sem bebês, desafio dos sem bebês, sem bebês. Amores do céu, meu cabelo hoje não tá muito bom, nem no episódio anterior, porque eu gravei esse juntos. Vocês tão vendo que minha cabela não tá muito bom, tô doida pra pintar meu cabelo, pra fazer minhas luzes de novo, tá precisado, não sei. E como eu falei pra vocês, eu quero pintar meu cabelito, fazer uma mecha arco-íris se a gente chegar a 400 mil até o Natal. Acho que não vai chegar, não, mas se a gente chegar eu vou fazer uma mecha arco-íris nesse cabelito aqui, hein. Então, se você quer ver isso, dá um joinha aqui. E eu quero ver se essa semana, se essa semana, se der tempo, eu quero ver se eu faço meu cabelo, porque eu não tenho tido tempo. E se eu fizer meu cabelo, eu espero que vocês gostem. Eu quero dar mais uma clareada de novo, porque eu tô com saudade um pouquinho, tô com um pouquinho de saudade. Vamos lá, vamos lá, o que que aconteceu que a tela tá preta? Me mostra a tela aqui, por que que você tá preta, telinha? Telinha, por que que você está preta? Não sei, não sei, vamos ajeitar aqui, o que que é isso, o que que tá acontecendo? Ó só, ó, será que voltou? Agora voltou, não sei. Não sei o que aconteceu, tela estava preta, mas agora já tá tudo bem. E bora lá pra mais um Desafio dos Sem Bebês. E hoje nós estamos aqui pra conhecer o Hitvick Hagvigla. E vamos ver como é que ele é, porque ele é artista igual a Mariana. E ele pode ser, depois que ela ficar idosa, ela pode casar. E ele poderia ser o grande amor da vida dela, olha só. E ele parece ser muito criativo. Então, vamos lá. Eu quero ver, quero ver se ele vai gostar dela. Olha só, vamos saber mais sobre ele. Ó, mais escolhas amigável, conhecer, vamos saber mais. Ó, as notas das crianças subiram. Duas pessoas vão, duas vão, já vão crescer. Meu Deus, já tá todo mundo crescendo. Ele é snob, hum. Mais escolhas amigável, perguntar sobre carreira. Mais escolhas amigável. Eu quero saber mais. Ó, discutir interesses, vamos ver como é que ele é. Ele é, ele, ah, ele trabalha como senhoria, ele é o senhoria daqui, não é isso? Então tá, então mais escolhas, romântica. Vamos dar uma paquerada nele aqui, paquerar. Mais escolhas, romântica. Vamos perguntar se ele é solteiro. Perguntar se ele é solteiro. Olha que lugar lindo, amores. Olha que bonito, iluminado. Onde é que ele tá indo? Por que que ele tá indo embora? Ele largou a gente, esse chato? Meu Deus, não, não vai embora, não. Que isso? Que chato. Amores, ele deu um foro na gente, esse chato? Que que é isso? Que que ele tá pensando que ele é? Tudo bem, vamos voltar logo pro nosso, pro garçom aqui. Porque ele é bem mais legal. Que que é isso, Jesus? Sentar-se e experimentar? O que é isso? O que seria? Esse daqui? É uma coisa de... Dorgas? Dorgas? Será? Gente, amores, eu tô meio confusa. Tô cofudida. Cafuza. Cafuza. Ó, vamos lá. Eu quero ver. Senta e experimenta aqui esse negócio. Senta, vem aqui. Vem aqui, Mariana. Vem pra... Demora muito não, minha filha. Que que é isso? Que que é isso? Tão engolindo bolinha de sabão? Tô com medo. Gente, ela tá meio... Ela tá meio esquisita. Bem decorado, sentindo-se inspirada. E tá cansada. Ela tá bem cansada mesmo. Então, vamos só aqui conversar com ele aqui. Mais escolhas, romântica. Vamos lá. Ó, ela tá... Paquerar. Vem paquerar aqui. Sai desse negócio aqui que a gente... Não tô entendendo o que que é isso não, hein? Tô com um pouquinho de medo. O que que é isso no The Sims? Ó só. Ó, mais escolhas. Romântica. Cantada. Vamos lá. Dá logo uma cantada nele. Romântica, elogio e aparência. Paquera. Primeiro beijo. Dá logo beijaço. Dá logo beijaço que a gente não tá nem aqui não. Vamos lá. Vai beijar. Ó, ó, ó. Que isso? Meu Deus. Vamos ver. Eu quero ver. Amores. 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 Ah. Beijou. Beija, beija. Ó, vamos lá. Deu logo beijão. Já deu beijão. Ó. Experimentada pra experimentar juntos? Não. Ó. Ah, é um negócio de essência. Pedi pra ser namorada. Que namorado. Mais escolhas românticas. Fala mansa. A moça veio, ó. Já veio aqui cumprimentar. Cobrir. Sussurrar sedutoramente. Tem algum lugar aqui que a gente possa fazer o baobo escondido? Continuar o grafite? Não. Que grafite? Não tô muito afim do grafite, não. Ó. Ó. Ele tá super paquerador, hein? Pose sensual. Ó. Convidar pra passar a noite. Porque não tem lugar aqui, não, né? Não tem, não. Deixa eu subir. Tem, não. Tá tudo... Tá tudo... Ó, tem mais outro andar. Meu Deus. Ó, o que que é isso? Sentar se vai ter papo aqui, não. Tá escondido. Vamos lá. Passar a noite tá ótimo. Então tá bom. Então vamos pra casa. Vamos pra casa. Ó. Eu quero ir pra casa. Desce lá, desce lá. O que que ela tá fazendo? Vê. O que que ela tá indo ver? Ó, vamos pra casa que ela tá... Vamos pra casa aqui. Ele gostou de passar a noite, então a gente vai pra casa. Olha só. Vamos lá pra ver o que que vai acontecer. As crianças já tão bem, já subiu. Então a gente vai fazer muita coisa nesse episódio, hein? E eu vou esperar ele vir aqui pra casa. Eu espero que ele chegue aqui, né? Porque a gente convidou pra passar a noite. Ele falou que tava ótimo. Então vamos ver. Vamos ver. Ele é bem... Ó. Ué. Que horas são? São sete horas da noite, tá? Então vamos botar ela pra dormir aqui um pouco. Porque ela tá com um pouquinho de sono. E as crianças vão tudo fazer o trabalho de casa. Eu quero saber quem é que melhorou as notas mesmo. Olha só. Eu quero saber que nota você tá, meu filho. Aluno nota... Dez! Dois! Nota dez! Jaqueline, o que que você tá fazendo? Não fez nem lição de casa ainda e ela anota oito. Jaqueline, vem fazer lição, minha filha. Ó, faz a lição de casa. Você, meu filho, como é que estão suas notas? Nota oito, vem fazer a lição também. Você não tá pensando que é assim fácil? Ela tá envergonhada. Fez besteira essa menina. Faz a lição que nota você é. Nota oito. Tudo bem. Então ela anota oito também. E a gente vai botar ela pra fazer a lição também. E a Noob está bem. Então vamos deixar aqui pra ver se ele vai vir aqui. Nem lembro o nome do moço, do bigode. Não lembro. Ele tá... Como ele tá bem, como o Igor tá bem, eu vou deixar ele se divertir. Eu vou deixar o Igor... Olha só. Vamos falar aqui da mamadeira pra ela. Vamos conversar, balbuciar. Como ele tá bem, fazer careta. Balançar. Como ele tá ótimo, ele vai fazer isso daqui. E aí ele vai abrir. E ele vai pegar um pedacinho de bolo de morango que acabou. Vamos começar a comer o restinho do bolo. E ela tá bem. A gente tá descansando aqui, Mariana. Porque o moço deveria vir passar a noite. Cadê ele que a gente não veio? Cadê ele que não veio ainda? Bianca... Não, Bianca. É a garota de ano de 2010 do bolo. Que isso? Chamar a mãe de garota, menino? Tá falando... Tá pensando que... Você não pode falar assim, não. Ó, Ricardo. Ricardo, jovem adulto, ele é insano. Ué. Quem é o Ricardo? É o moço lá do bar. É o moço do bar. Claro que é. É? É sim. Convidar para o lado atual. Vamos lá, Ricardo. É você. Só pode. Só pode ser. Só pode ser. Ó, vamos lá. Vamos ver aqui. O Sérgio. O Sérgio, eu acho que é pai. Fá de alguém. O Sérgio veio. Ó, eu quero que ela chame ele. Chama o Ricardo porque ela tá bem já um pouquinho. Então a gente vai chamar o Ricardo. Enquanto isso, a gente vai aqui limpar... Ai, tá. Tem alguém no banheiro. Meu Deus. Ó, lição de casa terminada. Tá bom. Então vou botar ela para usar o banheiro aqui. Esse banheiro mais próximo. Ó. Deixa ela usar o banheiro. Tomar uma ducha fria. Que frio o quê? Ela apaga esse fogo. Não. Tomar uma ducha. Ó. Oba-oba com o Ricardo. Já tô vendo o que ela quer. Já tô vendo o que ela quer. Já vai para o oba-oba direto. Direto. Depois você tomar banho. Depois você termina o banho. Já vai para o oba-oba direto. Se a gente já vai fazer o que ela quer. Vamos lá. Oba-oba nesse momento, Ricardo. Meu Deus. Assim do nada. Assim do nada. No meio da conversa. Oi, Ricardo. Tudo bom? Chegou em casa? Vamos para o oba-oba. Meu Deus do céu. Ela tá se superando. Olha a roupa de dormir dele. Que nem parece uma roupa de dormir, meu senhor. Olha isso. Já tem o oba-oba. Ah, não. Não quero oba-oba, não. Quero tentar ter um bebê. Com o Ricardo. Tenta o bebê. Fiz errado. Fiz errado. Deixa ele ter oba-oba também. Mas eu fiz errado. Fiz errado. Então, ó. Vamos lá. Tá todo mundo bem? Magali tá bem. Tá todo mundo bem. Então, vou deixar as crianças... Ó. Ela tá adormecida. Ó. Tá todo mundo tranquilo. Parece, né? Ó. E eles tão lá. Ó. Usar o banheiro. Vou botar ele pra usar o banheiro. Depois ele vai dormir de novo. Ó. Ele tá bem? Eu acho que eu vou botar ele pra usar o banheiro também. Usar o banheiro. Comer uma refeição rápida. Ó. Comer uma refeição rápida. E aí dormir de novo. E ó. Ricardo. Ricardo. Quero ter um bebê com você. Ricardo. Vamos lá. Ih. Ricardo tá por... Mariana descobriu que o Ricardo Franco é um alienígena. Não. Estou me... Calma. Calma. O disfarce perfeito é certo. Um detalhe bem, bem alienígena. Que isso? Quem é que vai ficar grave, então? Olha. Meu Deus. Como é que ela tá suja depois de tomar banho? Tomar uma banho... Tomar uma ducha. Meu Deus. Olha. Isso. Deixa eu tomar lá o banho dela. O Ricardo. É um alienígena. Meu Deus. Eu devia ter percebido pela aura dele. E aí? E agora? A gente tá grávida ou não? Meu Deus. Agora a gente vai descobrir. Vamos descobrir. Se a gente tá grávida ou não. Vamos fazer o teste. Faz o teste de gravidez. Logo agora. Meu Deus. Faz. E aí? Mariana. Comendo por dois. Mariana está esperando o bebê. A família vai receber um integrante novo. Meu Deus. Ela tá grávida de um alienígena. Como assim, amores? E aí? E o bebê alien? Amores. Vamos ter um bebê alienígena na família. Vamos ter um bebê alienígena na família. E o Igor vai virar um jovem adulto. E a Núbia vai virar uma criancinha. Meu Deus do céu. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não acredito. A gente vai ter que envelhecer o Igor logo. Logo no próximo episódio. Primeira coisa. Porque a gente tem que ter espaço na casa. E vamos envelhecer a Núbia logo agora nesse finalzinho aqui. Porque já é o aniversário dela. Vocês viram que apareceu. Que era o aniversário da Núbia. Quando foi isso já? Ó, a Núbia voltou da cre... Não, que voltou da cre... Não. Hoje é o aniversário de Núbia. Cadê? 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 Núbia foi mandada para a cre... Núbia. A Núbia conversando a boa amiga. Sério que não tá aparecendo aqui? Vocês viram que apareceu. Vocês lembram? É o aniversário de Núbia. O tempo voa, não? Então, isso foi há um tempão aqui no meu mundo. Então, a gente vai envelhecer a Núbia agora no comecinho... No finalzinho do vídeo. Amores, nós vamos envelhecer a Núbia. Não. Eu não vou envelhecer hoje, não. Eu vou fazer um suspense. E no próximo episódio, a gente vai envelhecer. Não acredito que a gente engravidou de um alienígena. Meu Deus do céu. Olha ele disfarçado. Não acredito. Ele trabalhando no bar esse... Meu Deus. E agora? E agora? Quem poderá nos defender? É o Chapolin Colorado? É o Chapolin Colorado? Não sei. Não é. Mas, ó. Não vou, não. Não vou terminar antes, não. Vamos envelhecer. Mais escolhas. Envelhecer. Vamos envelhecer aqui agora. Vamos sim. Vamos envelhecer porque... Núbia está se tornando uma criança. Uhul. Olha que linda. Vamos escolher aqui aleatório, vocês sabem. E deu boletinha social e... Louca. Louca. Foi isso que deu, amores. Deixa eu ver se dá pra mostrar a minha tela. Não sei. Não vai dar. Não vai dar. Mas olha, deixa eu tentar aqui. Deixa eu tentar. Ui, bati aqui no microfone. Calma. Não dá. Meu fio tá muito curtinho. Mas, eu não ia mentir pra vocês, vocês sabem, né? Deu boletinha social e louca. Meu Deus, amarela que ela tenha outra menina. E se ela tiver uma menina, antes dela envelhecer e for uma alienígena, a gente vai ter que jogar com a alienígena. Ela vai ter que ser a nova matriarca. Como assim, amores? Como assim? Então, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim. Não deixe de comentar. Avalie aí pra você se inscrever. Um beijo grande. Não se esqueçam que eu amo vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Me lembrem, no próximo vídeo, a primeira coisa que a gente vai fazer é envelhecer o... O Gabriel, é isso? É o nome dele? O Igor. Pra poder ele se mudar. Porque aí a gente vai ter mais espaço aqui. Porque pode ser que a gente tenha gêmeos. E aí, amores? E aí? Então é isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Não se esqueçam que eu amo vocês. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho